A gente já começa mostrando pra você um incêndio que destruiu uma casa lá em Machadinho. Foi na noite desta quarta-feira. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram por volta das nove da noite, na residência que fica na rua Princesa Isabel. A força do fogo chegou a ameaçar outras casas próximas, mas os bombeiros voluntários do município conseguiram conter as chamas. Foram registrados apenas danos materiais e ninguém ficou ferido nesse incêndio. As causas do incêndio serão apuradas agora pela polícia civil lá de Machadinho.